Oi, Deus, que engano! Ah, que gostoso! Vai, David! Dá uma roupa no Jonathan, David! Dá uma roupa! Dá uma roupa! Vai de carinho, viu? Vai lá pra de carinho, viu? Vai de carinho, viu? Isso aí é o sinal de índio? Conversação? Olha lá, que negrinha! Que negrinha! Nossa! Vamos cá! Gente do céu! Que gostoso! Tá vendo? Mamãe não tá em você aqui, tá vendo? Tá vendo? Olha aí! Levanta a bunda! Levanta a bunda! A felicidade é tão grande, tá caindo? Ai, que negrinho! O que? Tem um amiguinho pra me enganar! O Jota parece aqueles galinhos, ela... Ele quer pegar, quer falar, daí não consegue... Ele se desespera todo! Vai, vai! 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 Epa! Epa! O David também esticou, de repente, né? O que você acha? Eu acho! Ele esticou! Cadê esses negrinhos? Ele engordou também! Ele engordou também! Não, clássico! Ele puxou mais o rosto do pai dele, né? Mais redondinho, né? Eu faço com ceisinha! É! Ai! Tô sem roupa de tatilão! Perdeu tudo? Ai, que nem o Jonathan! Minha vida é comprar roupa! Nossa! É roupa, né? Perde demais, Sandra! Agora eu tô comprando bem grande! Pra não dar um tempo! Eu tô comprando, assim, de... Sabe, pouquinho? Perde demais! Só que ele é magrinho aqui! Ai, que bom! Melhor! É bom, mas aí eu tenho que comprar maior, assim... É! Daí fica largar! Mas, por exemplo, um... De um aninho, assim, dá! Aham! Daí, o que que eu compro? Não! Beijo, não! Êêêê! Não! Beijo, não! Ixi! No rosto, dá ok! As pernas ficam cobridas! É! Êêêêê! O chete de deentinho! O chete deentinho! É! Ah! Que gostoso! Que curtou, filho! Que dá o medo do seu pédio! Dá o medo! Ai 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 ai! Ele é poxa! Ele deixa ele quase careca! Ele deixa ele quase careca! Nossa, olha... Aqui, eu acho que nem dói mais... Acostumado! Já entrou? O Dano pega aqui, assim, nossa, ele cota assim, que morde aqui, cata caonha, ele catou eu aqui, assim, nossa, nossa senhora, fala gente, que conversação é essa? Esse, cadê no neném Didiia? Cadê, deném Didi, Didiia? Oi, você tá bonzinho. Ah, gente, tá bondinho. Vamos pra cá, dá pra não dar briga. Você gostou mais desse? Se você desse, então tá bom. Aquele morto. Você tá na face de coçar os meus dentes. Então tudo tem que ir pra boca. Aí, pode. Ai, gostaram? Graças a Deus.